O que é a tenacidade de respeito àquele sentimento que impulsiona a gente na direção de algo que a gente quer muito? Ele é um sentimento que... ele está no grupo daquele sentimento que impulsiona a pessoa. A pessoa que sente tenacidade, ela acaba assumindo o colorido de uma pessoa tenaz. A gente vê, nossa, fulano tem tenacidade, ele tem... quer dizer, na verdade é porque ele se sente assim, né? Ele se mostra uma pessoa que não desiste dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas propostas. Ele vai em frente demonstrando firmeza. Então é um sentimento que tende a ativar essa forma, a se agrupar com sentimentos como de persistência, ousadia, teimosia, obstinação, força de vontade, enfim, é um sentimento que agrupa de diversos sentimentos que impulsiona, que normalmente impulsiona. E assim, quando eles estão juntos, se misturam, enfim, dependendo da situação, né? Claro que varia em dosagens maiores ou menores, eles ajudam a alimentar o sentimento de tenacidade. Porque a gente sabe, mais uma vez dizendo, que os sentimentos nunca estão sozinhos. Tudo vai depender do quanto cada um participa daquele agrupamento onde está predominando no caso agora que nós estamos isolando o sentimento de tenacidade para pensar sobre ele, né? Então a gente pode dizer que uma pessoa que sente a tenacidade tem um recurso a mais dentro de si para enfrentar as dificuldades que a vida possa impor. Que ela sente uma pessoa que não aceita paralisar a vida, ela vai sempre buscar recursos para ir adiante, para enfrentar os obstáculos, para vencer, para ir, ela vai, ela vai. A busca dela é ir adiante. É essa a característica de uma pessoa que sente tenacidade. Todavia, né? Como tudo tem os dois lados, há que se tomar cuidado, porque o uso que nós fazemos dos sentimentos é o fruto que ele nos vai dar na vida. E com a tenacidade também não é diferente. Então, por exemplo, se eu agrego o meu sentimento de tenacidade a uma teimosia insana ou uma obstinação cega, o resultado vai ser outro, porque é um ir adiante, um ir adiante, sem avaliar a situação, sem medidas. E isso pode ser muito desastroso na vida de uma pessoa. Então, há que se tomar cuidado sempre com quem você está agrupando, quais sentimentos estão agrupados dentro de você, para que aquele esteja predominando. Sempre que você pensar num sentimento, pense, ele está predominando sobre outros sentimentos. Então, é importante que a pessoa preste atenção, no caso da tenacidade, para ela buscar transformações internas, para, de fato, ela ser usada para um ir adiante construtivo na vida. E aí 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 E aí